E aí galera Mobile, beleza? E hoje vim trazer para vocês mais um top lista dos melhores jogos de FPS, de tiro com gráficos e jogabilidades incríveis, onde os gráficos chegam mais próximos dos consoles como Playstation 3 e Xbox 360. São somente os jogos mais baixados nos últimos meses na Play Store e totalmente gratuitos. Então vamos arrebentar no like e se for novo por aqui, inscreva-se, beleza? Então vamos chegar de enrolação e vamos para essa top lista. Muito bem galera, e o que ficou na quinta posição foi o jogo chamado Dead Eyes. É um jogo de FPS aperfeiçoado para mobile, desafie os jogadores em partidas multiplayer, crie o seu eclã, participe de torneios e lute com unhas e dentes para atingir o topo. Junte cartas para destravar novas armas, são diversos personagens totalmente personalizáveis. No jogo você pode lutar contra diversos jogadores do mundo todo em tempo real, através de uma conectividade de rede Wi-Fi. No requisito dos controles você pode personalizar, pois são controles bem inteligentes. E no game são 4 modos de jogo, modo multiplayer, mata-mata, eliminação e infecção ao caos. E o que ficou em quarto lugar da nossa lista foi o jogo chamado Brothers in Disarm, ou seja, simplesmente irmão de armas. É um jogo de terceira pessoa, onde você vai ser um sargento chamado Witch. Lute contra diversos soldados ao redor do mundo todo, no campo de batalha multiplayer fantástico, inspirado na segunda guerra mundial. São 4 mapas, 2 modos de jogo para começar. São livros para todo e partida da morte em equipe. Desbloqueio novas armas e tem um arsenal poderoso com boas taxas de tiro. E o game disponibiliza de lindos cenários internos e externos com gráficos de console. O que ficou na terceira posição da nossa lista foi o jogo chamado Dead Effect 2. É um jogo de tiro para Android e iOS, que dá continuidade ao evento do primeiro jogo, e leva novamente os jogadores para um cenário macabro. No jogo, o protagonista está preso a uma nave espacial cheia de monstros e zumbis, e deve escapar de lá a todo custo. O game utiliza dos últimos recursos visuais, para entregar gráficos muito mais próximos dos consoles, como Playstation 3 e Xbox 360. São 3 personagens com habilidades únicas, onde cada um usa suas armas totalmente personalizadas. E o que ficou em segundo lugar da nossa lista foi o jogo chamado Shadowgun Dead Zone. É um game online de tiro com temática de ficção científica futurística. Nele, você disputa partidos emocionantes, em salas cheias de jogadores espalhados por todo o mundo. Com o visual de acordo com seu tema, Shadowgun Dead Zone possui gráficos em 3D, muito bem feitos e bem trabalhados, com aspecto de guerras moderna. O que acaba deixando a jogabilidade bem mais interessante e muito mais acelerada. E para fechar com a chave de ouro, quem ganhou a nossa lista foi o Nova Legacy. É um jogo de FPS no estilo futurista, em primeira pessoa. O game surpreendeu a todos, com apenas 23 MB de memórias internas e com gráficos bem modernos. O game tem dois modos, o offline e o online. E também com o modo multiplayer, para quem gosta de testar suas habilidades no modo online, disputando com vários jogadores. Lembrando para você galera, que o link de todos os jogos vai estar aí na descrição. E lembrando também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, beleza? E não esqueça aí de arrebentar no like, porque esse vídeo deu muito trabalho, tá bom galera? Espero que você tenha gostado e esse é o nosso vídeo de hoje. Valeu galera, forte abraço e tchau! E aí